Eu sou o vereador Leonel Brizola Neto, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero aqui fazer uma denúncia aos brizolistas, aqueles que admiravam e admiram o meu avô Leonel Brizola, no que está lamentavelmente acontecendo dentro do Partido Democrático Trabalhista. O partido que era partido livre, partido que se misturava sua militância com o povo. Esse partido que elegeu pela primeira vez um deputado federal juruna, um índio, elegeu um senador negro, Abdias Nascimento, nosso CAO, deputado federal que tem a lei contra o racismo, a lei CAO. Esse partido, Partido Democrático Trabalhista, que era a favor do povo e da nação, infelizmente está na mão de uma quadrilha, numa quadrilha de dirigentes que não tem compromisso, não tem compromisso com a história do partido e não tem compromisso com o povo brasileiro. No dia 8 de julho deste ano de 2013, numa reunião do partido da regional, onde o senhor Carlos Lupe presidia a reunião, depois dessas grandes manifestações que inundaram o nosso país, onde o povo foi à rua para pedir melhor qualidade de vida e dos serviços para o povo, aquilo que o Brizola chamava de processo social. Esse processo social está nas ruas e o PDT está cego e não escuta. Pois bem, nesse dia, nesse dia fatídico do dia 8 de julho deste ano, eu fui ao partido para mostrar o que estava acontecendo nas ruas, para mostrar o que estava acontecendo com esse governo fascistoide do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes, que governam para os ricos e são contra os pobres e que, infelizmente, o PDT apoia por conta de cargos. Esse foi o tom do discurso que eu usei na plenária da reunião do partido. Pedi a saída do governo Sérgio Cabral e do governo Eduardo Paes, que o PDT deveria trilhar uma candidatura própria, reestruturar o seu partido e, principalmente, precisa imediatamente de democracia interna, eleições diretas, onde todo filiado tem o direito de escolher o seu presidente. Não um partido fechado, um partido de cúpula. Isso não podemos aceitar num partido de Leonel Brizola, de João Goulart, de Darcy Ribeiro, e o partido realmente a favor dos trabalhadores ao partido do Getúlio Vargas. Pois bem, ao eu denunciar o mando e os desmandos do governo Sérgio Cabral, que fecha escola, inclusive fechou uma escola com o nome da minha avó, Neuza Goulart Brizola, em Nova Friburgo, que era uma escola de educação especiais, fechou a escola. O tratamento maléfico, o tratamento dado ao CIEP, num total abandono, isso é inaceitável. E esse não podemos permitir sequer participar de um governo que massacra a população e privatiza os nossos bens públicos. Pois bem, diante de tais fatos, eu narrei o que estava acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro, esse apartaide social que o Brizola quebrou com o Darcy Ribeiro e que novamente está sendo construído na nossa cidade. E, mais uma vez, infelizmente, com a ajuda do PDT. O presidente do partido, o Sr. Carlos Lupe, não deixou eu acabar a minha fala. Levantou-se com voz, gritando, com o microfone em punho, com o dedo em riste na minha cara, me ameaçando, falou que quem mandava no partido era ele e mandou eu me calar. E além, foi mais, mais, acreditem, mais ainda, me chamando de filho de uma puta e partindo para agressão gratuita. Fui ameaçado de morte dentro do partido que o meu avô deu a vida, deu sangue, deu suor. Minha família foi criada no chão frio do exílio. Só quem passou pelo exílio sabe a perversidade que foi essa ditadura militar e como que ela desestruturou praticamente todos aqueles que foram exilados do país. Danos psicológicos irreversíveis. Irreversíveis. Pois bem, dentro dessa reunião, quando eu coloquei que o partido precisava de mais democracia interna, precisava de uma rotatividade na direção partidária, que o mesmo presidente não poderia ser presidente de tudo como é o Sr. Carlos Lupe, ele, indignado, partiu para as vias de fato. Fui ameaçado, ameaçado pelos seus capangas, como é um tal de vereador Mazinho, que era do PSDB, hoje está dentro do PDT, e agora, recentemente, saiu um escândalo, ele como presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, num desvio absurdo com carros de luxo. Esse é o capanga que me ameaça dentro do PDT, com ameaças pessoais. O que está acontecendo no PDT hoje, meus companheiros, brisolistas, eu venho aqui fazer esse relato, esse desabafo. É inaceitável. Por isso, eu estou aqui, eu estou aqui hoje, pedindo o auxílio de todos os brisolistas. para que a gente vá ao partido, na próxima reunião, nas próximas reuniões, e manifestar todo o nosso repúdio, fazer como Jesus fez, com uma chibata expulsando os vendilhões do templo de seu pai, é isso que os brisolistas têm que fazer agora, limpar essa camarilha que está lá para fazer negócio, porque tudo que acontece ali dentro é negócio, mataram a ideologia, não se discute mais educação com seriedade. O PDT hoje apoia o PSDB, apoia o PMDB, apoia o PT, virou uma salada, salada mista, ideológica, ou seja, não tem compromisso com as suas diretrizes, não tem respeito mais com os nossos mestres. O mestre é aquele que nos aponta as diretrizes, o caminho. Isso não tem mais dentro do PDT. Até as fotos dos nossos grandes líderes foram retiradas. Esse é o PDT hoje que, lamentavelmente, eu acho que todo brisolista, aquele que admirava o Brizola, e admira o Leonel Brizola, olha, está indignado, indignado o que está acontecendo. Nossos parlamentares, parlamentares que defendem o agronegócio, são prefeitos que não constroem CIEP, e pior, pior, pasmem, dão no almoço para nossas crianças, salchicha. É um crime, é um crime que está acontecendo com o PDT. E é um crime, sobretudo, acima de tudo, contra o povo brasileiro. Basta! Você que é brisolista, você, meu irmão, minha irmã, vamos dar um basta nessa camarilha, nesses vendilhões da pátria que dominaram de assalto o PDT. O PDT é do povo brasileiro, e hoje o processo social que está na rua, justamente o que está na rua, que o Mário Brizola sempre mostrava, apontava o rumo para nós, é o que o povo hoje está pedindo. Educação pública de qualidade, de tempo integral, transporte com qualidade, como era no governo Brizola, saúde, esse é o que está na rua. Então eu venho aqui para fazer essa denúncia. O PDT hoje está sendo dirigido por gangster, que não tem compromisso político a não ser com o seu próprio patrimônio. É isso que acontece no PDT. Então venha protestar contra o que está acontecendo, tudo de mal dentro desse partido, que era um partido, um dos mais livres da história desse país, era um partido que representava, de fato, o trabalhador e o povo brasileiro. Não se engane, não se deixe enganar, meu irmão. O que está acontecendo hoje no PDT é inaceitável, e nós precisamos da tua ajuda, meu irmão, minha irmã, para a gente varrer do mapa esses enganadores, esses falsos profetas que se ali sentaram e ali querem se auto-perpetuar no poder. Não em meu nome, não em nome de Leonel Brizola, de Getúlio Vargas e João Goulart.